Voltei pessoal para mais um vídeo no canal, gente, não bati palma porque agora eu estou profissional, estou usando o microfone, então se eu bater palma perto desse negocinho aqui, ele faz um barulho extremo que vocês já vão sair do vídeo a hora que vocês... entrou já vai sair por causa do estouro. Bem-vindo, gente, a mais um vídeo aqui nesse canal, não vou prometer nada porque eu acho que eu prometo num cubo que está ficando feio para o meu lado, então a gente vai deixar as coisas aí sem compromisso e sempre que eu quiser trazer um conteúdo para vocês maneiro, eu vou trazer. Ai, Vanessa, mas você se afastou do YouTube, por que? Eu tenho recebido muitas mensagens assim. Ô meu povo, deixa eu contar um negócio para vocês, infelizmente as pessoas hoje em dia, elas estão consumindo muito conteúdo que alimentam o sonho delas. Então se tem uma pessoa que vai falar a verdade, as pessoas elas não vão gostar tanto, então o que elas vão fazer? Não vão assistir tanto conteúdo. E infelizmente, gente, isso leva muito tempo para gravar para vocês, isso toma muito tempo, depois tem que editar, então é um certo trabalho. Então a gente quando grava conteúdo, a pessoa que está do outro lado falando, ah, eu gravo só porque eu gosto. Ok, mas você quer um reconhecimento para aquilo também, né? Você quer gravar uma coisa que as pessoas estejam assistindo, que as pessoas estejam interagindo. Então isso foi me desanimando, eu comecei a ver muito conteúdo na internet aí que está tendo uma visualização assim horrenda de coisas assim que não tem nada a ver, de pessoas ali falando nada com nada. Eu falei, olha, você quer saber se as pessoas elas estão gostando de consumir conteúdos assim, ok? Elas vão consumir aquilo. E eu não vou assim, sabe, ficar ali perdendo o meu tempo, porque é perder tempo você chegar aqui e gravar um conteúdo e depois ele não ter visualizações, isso é desanimador e acaba afetando o nosso psicológico. Então para não afetar, o que eu fiz? Parei de gravar um pouco, me dediquei mais lá no Instagram e infelizmente a plataforma do Instagram, ela está tendo mais reconhecimento, está jogando mais os vídeos, a gente está tendo mais visualização. Então eu estou me dedicando bastante lá que as pessoas estão me acompanhando muito. Mas desde quando eu criei esse canal aqui para vocês, ano após ano, eu sempre vim dar para vocês a minha opinião de cada ano que foi se passando. Então no primeiro ano eu gravei um conteúdo para vocês, um ano em Portugal, o que que está valendo? Está valendo a pena? Estou gostando? Como que está? Dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos e agora, gente, seis anos em Portugal. No passado dia 25 de julho, eu completei seis anos aqui em Portugal. E eu vim trazer para vocês aqui para o YouTube, porque eu acho que isso é de grande importância. A minha opinião, se está valendo a pena? Se valeu a pena? Como que está funcionando aí após seis anos aqui em Portugal? Quais são as minhas considerações? O que que eu tenho vivido? O que que eu conquistei? O que que eu perdi? O que que mudou? Então se você quer um conteúdo de qualidade, um conteúdo de uma pessoa que vai aqui falar a verdade para você, porque se foi ruim, para quem me acompanha aí no canal a esse tempo todo, sabe que se está ruim, eu falo que está ruim, o que não é bom, eu falo que não é bom. E quem não gosta, paciência e vamos seguindo mais. Então vamos lá. Seis anos aqui em Portugal, só relembrando um pouquinho, para quem não conhece a minha história, eu cheguei aqui em Portugal no ano de 2018 com a minha família. Viemos eu, meu esposo e meu filho, que na altura tinha quatro anos de idade. Nós viemos para cá, para Portugal, sem conhecer nada e sem conhecer ninguém. A gente tinha informações que na época na internet eram poucas e escolhemos a cidade do Porto para morar. Nós moramos lá no Porto durante um ano, no qual foi muito difícil e foi aí que o meu canal teve um grande crescimento. Eu comecei a compartilhar para vocês as dificuldades, eu comecei a compartilhar para vocês o quanto que um imigrante passa no início. E aí o canal foi tendo uma grande repercussão e as pessoas foram acompanhando a nossa trajetória, acompanhando um pouquinho ali da nossa fase inicial aqui em Portugal. Após esse um ano, a gente se mudou para o interior de Portugal, conhecemos um inscrito que nos trouxe para cá onde nós moramos hoje, porque na altura, já em 2018, a gente pagava 650 euros em um T0, depois conseguimos um T1 por 500, 450 eu acho. Depois conseguimos um T1 por 450 euros e foi lá que a gente ficou um ano. Mas as contas não batiam, as contas não fechavam, a gente não conseguia encontrar aquilo que a gente veio buscar, porque as pessoas que falam que vêm para Portugal só em busca da qualidade de vida, acham que viver de segurança vai pagar as contas, mas não, o que paga as contas é dinheiro e para ter dinheiro você precisa trabalhar e ser bem pago para aquilo que você está fazendo. Então na altura, não estava compensando, a gente não estava conseguindo viver o custo de vida, era muito alto para o salário que era pelo valor que a gente pagava na casa. A gente veio para o interior na altura, alugamos um apartamento inicial aqui onde a gente mora, a gente está aqui até hoje, por 320 euros, um T3 gigantesco, e foi aí que eu posso falar para vocês que a minha vida começou em Portugal. Eu acho que aquele um ano no Porto foi de aprendizado, foi de quebrar a cabeça, foi de muito choro, muita luta, muita vontade de ir embora, mas foi um começo bem duro que eu acho que nos fortaleceu para que a gente conseguisse ter todo esse nosso percurso até hoje aqui. Quando a gente mudou aqui para a vila, eu senti que a nossa vida começou dali, sabe? A gente conseguiu um trabalho em uma fábrica que era bem remunerado, que pagava as horas extras, pagava alimentação, o nosso custo de vida caiu bastante por conta da gente estar pagando 300 euros em um apartamento, e depois consecutivamente as despesas ao morarem em uma vila também é mais barata, energia, água, locomoção, escola e tudo mais. Então o nosso custo de vida diminuiu bastante e o nosso salário, de certa maneira, ele conseguiu aumentar, porque como eu morava lá no Porto, e a gente tinha que trabalhar em horários repartidos, porque tínhamos o nosso filho para poder ter com quem ficasse, eu só consegui trabalhar num part-time, foi onde eu me adequei mais. E automaticamente a gente ganha menos para isso, né? Então chegando aqui, eu consegui entrar numa fábrica, a Marcelo conseguiu entrar na mesma fábrica, a gente fazia horários opostos e a nossa vida começou a andar. A gente entrou nessa fábrica e ficamos, eu acho que por três meses, porque a gente foi contratado para fazer uma campanha, após esses três meses a gente foi despedido, né? Na verdade não foi despedido porque já foi contratado para aquele período, então encerrou o período, a gente saiu da fábrica e ficamos sem trabalhar. Aí na altura eu acho que a gente ficou fazendo alguma coisa, que eu já nem me lembro o que foi, e depois eu entrei numa fábrica logo em janeiro do ano de 2020, eu entrei numa fábrica ao qual eu permaneci quase cinco anos lá. E foi aí que a nossa vida mudou completamente. Por quê? Porque eu coloquei na cabeça que eu precisava trabalhar, que eu precisava ter uma estabilidade, que eu precisava criar uma raiz para que as coisas pudessem acontecer na minha vida. E foi aí que ficou eu e o Marcelo, ele entrou nessa mesma fábrica, e eu acho que essa história vocês já devem conhecer, né? É claro que sempre tem pessoas novas chegando aqui no canal, então só uma bela resumida. Então foi nesse período que a nossa vida começou a andar. A gente começou a fazer muitas horas extras, a fábrica que a gente trabalhou durante esses cinco anos, é uma fábrica que ela trabalha com produtos químicos, e ela trabalha com o serviço bem puxado, então é muito difícil as pessoas permanecerem nessa fábrica. Só que ela também tem uma... Ela tinha uma remuneração muito boa, acima da média de o que pagava as outras fábricas, né? Então a gente colocou na nossa cabeça que a gente precisava ficar esse tempo, que a gente precisava erguer a nossa vida, e que a gente precisava trabalhar, né? No que a gente queria, mas para isso a gente tinha que percorrer o processo. Esse famoso processo que a gente ouve as pessoas falar, e que às vezes a gente acha que é mentira, ou que as pessoas estão querendo dificultar. Não, gente, é verdade. Você precisa passar pelo processo para você usufruir do propósito. Se você pular caminho, não adianta. Você vai voltar para o processo, vai ter que passar ele de novo. Você pular, você vai voltar para o processo, vai passar ele de novo. O processo tem que ser vivido, porque você cria força, você cria experiência, você vê oportunidades, você aprende demais com o processo. Então a gente precisa passar por ele. E quando eu e o Marcelo aceitamos que a gente precisava passar por esse processo, a nossa vida começou a estabilizar. Claro que depois desse meio tempo veio o Valentina aí, na altura que a gente estava começando a estabilizar a nossa vida. E aí veio o Valentina, é despesa, é uma preocupação, é um filho, é contas e tudo mais. Então acabou assim aquele processo de um ano também, atrasando um pouquinho mais. Mas a gente não desistiu, a gente persistiu. E a gente conseguiu chegar aonde a gente queria. Então o que eu quero falar para vocês é assim, hoje com seis anos aqui em Portugal, eu posso falar para vocês que a minha família, não só eu, Vanessa, eu estou falando no nome de todas as pessoas da minha família, eu posso falar para vocês que hoje a gente considera Portugal a nossa casa e que a gente já se sente bem morando aqui. Ah, Vanessa, mas Portugal você sente muita, tem muita xenofobia, tem muito preconceito. Vou até deixar passando para vocês aqui na tela. Várias coisas existem, gente, existem. Olha o tanto de coisa que eu passo. Vou passar, mas em todo lugar você vai passar preconceito, vai passar xenofobia. Gente, isso existe no próprio Brasil. Então, eu acho que a gente tem que colocar na nossa cabeça qual é a nossa meta e passar por cima disso e só seguir o nosso foco. O que está para trás está para trás, o que as pessoas estão falando, elas estão falando. Eu ouvi uma coisa que é bem engraçada. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo e a imigração. Porque você precisa que a imigração acredite em você para você entrar, não é? Então a única pessoa que precisa acreditar em você mesmo é você. O resto é resto, segue o seu foco. Eu falo para vocês que a gente se desfez de muitas amizades, a gente se desfez de muitas pessoas que, de certa maneira, elas fizeram parte da nossa história, mas não faz mais parte da nossa vida. Eu acho que quando a gente tem objetivos diferentes, tem pessoas que a gente está junto, que tem outros e acaba te puxando para baixo. Então, assim, a gente foi nesse caminho todo descobrindo várias coisas e tirando da nossa frente tudo aquilo que estava nos puxando para trás e nos impedindo de crescer. E foi aí que a gente foi conseguindo ter um crescimento. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com o que eu quero, trabalho com o que eu gosto, tenho um salário que eu posso falar para vocês que é o suficiente para manter a minha família, tenho tempo para cuidar dos meus filhos, o meu marido também, mas a gente não desistiu. Tem muitas pessoas aqui em Portugal que eu conheço até próximo de mim aqui que tem o seu negócio próprio, que montou o seu restaurante, ou montou a sua pizzaria, ou montou o seu mercado, ou montou o seu salão de cabeleireiro, ou montou o seu... Gente, tem muitos brasileiros se dando bem aqui em Portugal. Mas se você começar a reparar, são pessoas que tem muito tempo que passou pelo processo. Eu sei que tem muita gente que volta embora porque não aguenta, não é fácil, é dolorido, gente. É uma coisa difícil de se aguentar. E também tem muitas pessoas que têm realidade diferente. Mas o que eu posso falar para vocês, assim, que nesses seis anos valeu a pena, valeu a pena todo o caminho percorrido, foi doído? Foi doído, mas valeu a pena. Está valendo a pena. E se amanhã eu mudar de opinião, é só eu seguir o meu caminho para aquilo que eu acho que está certo. A gente não pode deixar de viver o hoje com medo do que vão pensar da gente, com medo do que vão falar. Ai, a Vanessa saiu de tal e foi para tal lugar. Se aquilo era bom para mim, e eu achei que era bom, e eu fiz porque eu achei que era bom para mim, o que importa o resto das pessoas? Porque, afinal, quem vai pagar minhas contas no fim do mês sou eu. Não é mais ninguém. Quem vai carimbar o meu passaporte é o pessoal da imigração. Quem vai pagar a minha viagem sou eu. Então é eu que tenho que saber o que é melhor para mim. Não foi fácil. O processo é muito doloroso. As coisas não caem do céu. A gente precisa trabalhar muito duro aqui em Portugal. Se você tem a vontade de vir para cá e acha que as coisas aqui é muito fácil, já fica onde você está, porque não é fácil. Eu falo para vocês, assim, que quando eu cheguei aqui em 2018, a gente enfrentava uma dificuldade e hoje a gente enfrenta outras dificuldades, mas as dificuldades são... Sempre vai ter dificuldade para você enfrentar. Então, assim, é colocar na sua cabeça o que você quer, ter uma boa preparação financeira, ter uma boa preparação psicológica. É isso que eu quero? Eu vou. E vou fazer acontecer. Enquanto não der certo, eu não vou parar. E pronto, gente, as coisas vão caminhando do jeito que elas têm que se encaminhar. É aquela velha coisa. Vai. Que o caminho, cara, vai se ajeitando conforme você vai vivendo. É isso. Eu acho que essa é a minha experiência. Já são seis anos aqui. Tem muita gente também que está aí com dúvidas a respeito da documentação, que agora a gente já pode dar entrada na nossa nacionalidade, né? Que são cinco anos aí com o documento. Vai ser um outro passo, né? Que a gente vai fazer também. E eu vou tentar ao máximo compartilhar com vocês aqui no canal. Então, se vocês gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo, se inscreva se você é novo aqui. Ativa o sininho também para não deixar de receber as notificações. Deixa um like, tá, gente? Isso ajuda demais, tá? No conteúdo. Compartilha com aquele amigo que tem vontade de mudar para Portugal o meu perfil também. E me segue lá no Instagram. Vou deixar passando para vocês aqui na tela, tá? Eu estou sempre coladinho com vocês do lado de lá também. E vai ser um prazer receber você lá também. Um beijo muito grande. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!